A minha outra dica, a segunda, é de cabelo. Desde que eu faço muitas luzes, o meu cabelo ficou destruído. E aí, conversando com a minha cabeleireira, ela me indicou essa proteína CHRD, mas o que eu gosto dele, eu uso, ele é um living pra você usar depois do banho, que eu uso também, mas o que eu mais gostei de usar é na academia, então antes de ir na academia, eu passo ele no cabelo, faço uma trança, ele vai formar um filtro e não deixa o suor penetrar dentro do fio do cabelo, então não estraga. Que já ajuda bastante, a hora que você entra no banho, você joga água, escorre assim, o cabelo fica escorrido, não tá embarassado, não destrói, não resseca. Ele vai hidratando o cabelo, vai repondo a proteína do cabelo e meu cabelo tá muito melhor hoje com ele. Ele realmente fez que o fio ficasse mais intacto, menos poroso, embaraça menos, então essa é a minha dica de cabelo, é a proteína.